A CIDADE NO BRASIL Querido Pai, queremos Te agradecer pelo privilégio que Tu nos tens concedido de Te servir. Tu nos tens chamado, Senhor, nos revelado os Teus caminhos e nos dado graça para caminhar diante de Ti. E viemos, como disse o Teu profeta, irmão Brana, que viemos à casa de Deus para saber aonde precisamos nos corrigir. Nós queremos os conselhos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, também nos ensine. E assim, ó Deus, o verdadeiro conhecimento vai ocupando-no o lugar da ignorância. Vai ocupando o espaço, Senhor, este vácuo. Peço que o Senhor nos ensina, nos estrua. Que o Senhor nos conduza neste dia e abençoe todo o Teu povo sobre a face da terra. Abençoe cada pastor sobre o púlpito, que eles possam alimentar o seu rebanho. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Bom dia, igreja. Vou dizer de novo, bom dia. Amém. Bom dia, né? E as crianças já desceram? Não, né? Então vamos deixar as crianças descerem. Nós chegamos de viagem, estávamos ali no Amazonas. Um tanto quente por ali, né? Bastante quente. Mas, por certo, vocês já estão sabendo, tivemos uma boa reunião. Pode dizer, para mim, superou a minha expectativa. E devagar, vamos, os irmãos vão caminhando. E a obra devagar vai marchando. Nós gostaríamos que ela fosse com mais rapidez. Mas o que importa é que ela vá com firmeza. Não é certo? E então, aqui estamos mais... Estamos de volta, né? Para estar com vocês. E, graças a Deus, eu sou um pastor privilegiado. A igreja já acostumou com esse pastor, que um dia está, outro dia não está. Mas, seja como for, nós damos graças a Deus pelos auxiliares que Deus nos deu. Eu desejaria que todos os pastores tivessem uma igreja tão boa como vocês e auxiliares como Deus tem nos dado, né? Isso é uma bênção de Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 4. É muito conhecido, é os últimos versos do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 3, nos fala sobre o precursor da primeira vinda de Cristo, o anjo da aliança. Mas, Malaquias, capítulo 4, nos fala sobre o segundo precursor da vinda de Cristo. Logo após ele, a terra será destruída, né? Queimada com fogo, a ponto que não ficará, como diz os ímpios, não ficará nem raiz, nem ramo. E isso não aconteceu com João Batista, pós João Batista, porque é outro ministério. Mas, tomando os últimos versos, Eis que eu vos envio o profeta Elias, verso 5, né? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, E converterá o coração dos pais aos filhos, E o coração dos filhos aos seus pais, Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sentai-vos. Talvez alguém possa pensar, mas esse é um assunto tão conhecido, Mas, nós não estamos procurando para falar para Ouvidos que querem ouvir somente coisas novas. E nem me preocupo muito com quem busca, quer ouvir só coisas grandes. Eu quero me manter naquilo que Deus põe em nosso coração. E é justamente falar dessas pequenas coisas, Mas elas não são pequenas, são grandes. Porque é sobre elas que está ancorada a nossa fé, E assim por diante. O título que eu daria é um título que, inclusive, temos um folheto, Chamado Porquê Elias? Eu aconselho a todos que tenham este folheto. Quantos de vocês já leram este folheto? Levante a mão. É um livrinho. Que ele possa estar à disposição. Você leve cada um de vocês. E tem até mais para dar para algum amigo. É uma preocupação, assim, é uma pergunta, uma questão. Por que um profeta? Por que um profeta? Por que vocês creem em um profeta? Quem é este profeta? Então, na verdade, quando se fala no batismo em nome do Senhor Jesus, Então não há muito o que se discutir, Porque nem mesmo é preciso ter revelação Para saber que é em nome do Senhor Jesus Cristo. A pedra tropeço sempre é a carne que Deus usa, é o homem. Agora, crer em um profeta, Então é onde as pessoas não sabem para que lado se dirigir. E nessa manhã eu quero falar alguma coisa Sobre o profeta, a qualidade do ministério, Não o homem em si. Mas vamos falar sobre a qualidade. Porque a Bíblia diz o profeta Elias. Não está referindo o nome de uma pessoa. Por exemplo, João Batista, o seu nome era João. Ou Batista, porque ele batizava. Mas era João, filho de Zacarias. Agora, por que? A Bíblia diz que ele era o profeta Elias. Então, veja, não é o nome de uma pessoa. É o ministério. É uma qualidade especial Que identifica a pessoa como este mensageiro. Por exemplo, se fosse o nome de Elias, Deus dissesse, Que é isso que nos últimos dias enviou um homem com o nome de Elias? Um profeta Elias? Eu garanto que pelo menos aqui teriam uns 30 irmãos Chamados Elias. Cada família Ia ter um ou mais Elias. Não é certo? Eu mesmo estaria, uns quantos, quem sabe, de seis, Pelo menos uns dois aí. Elias na frente, Elias atrás. E alguém poderia, qualquer um desses aí, Que teria o nome Elias, Diz, olha, veja, aí está o meu nome. Eu sou, aqui está a minha identidade. Você teria dúvida, Porque há muitos milhões de Elias por aí. Não é certo? Há muitos milhões de Elias. Então, O assunto não é o nome, O assunto é a qualidade, É o tipo de ministério. É o tipo de ministério. É uma grande promessa Que o Velho Testamento encerra com esta grande promessa. E ela nem mesmo é muito conhecida no mundo cristão. Mas ela é conhecida. Não é tão popular, podemos dizer. Eis que eu vos envio, profeta Elias, Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Muitas pessoas atribuem Que esta profecia Se cumpriu em João Batista. Não. João Batista está aqui em Malaquias, capítulo 3. Verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, Que preparará o caminho diante de mim, E de repente virá o seu templo, O Senhor a quem vós buscais, O anjo do concerto, A quem vós desejais. Eis que vem, Diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do orives E como sabão dos lavadeiros. Então, João Batista foi este anjo do pacto entre o Velho, Aquela junta entre o Velho e o Novo Testamento. Porém, este Elias, Que Deus promete antes do grande e terrível dia do Senhor, Coisa que não aconteceu, Depois de João Batista, Já tem dois mil anos, né? Pode ver, Apocalipse 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está por vir, os abrazará, Diz o Senhor dos exércitos, De sorte que lhes não deixará nem raiz nem rama. Então, o dia do Senhor aí está. Não é o juízo final. É a grande tribulação. E Deus diz, eis que o enviou o profeta Elias, Antes do grande e terrível dia do Senhor. Olha bem. E olha qual será o ministério. E converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Aqui é como vocês vejam, Há um sentido duplo. Aliás, são dois ministérios aqui, melhor falando. Converteu o coração dos pais aos filhos. Foi o que aconteceu com João Batista. O que fez João Batista? Tomou a fé dos pais e a Israel, E levou para esta graça, Que é chamada filhos, Que estava nascendo em Jesus Cristo. A graça. Então, João Batista, este foi o ministério dele. Agora, ele não desfez o que ele fez. Porque se você tomar como se fosse a mesma pessoa, Você vai desfazer. Que ele converteu o coração dos pais aos filhos, E, de volta os filhos aos pais. Não, de volta os filhos aos pais, Este é outro ministério. É outro ministério. Seria o ministério, Antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes da tribulação, Viria um profeta, o profeta Elias, Para nos levar de volta. A lei? Não. A lei morreu quando Jesus morreu ali no Calvário. Ela terminou. Mas, quem é os nossos pais na fé? É os apóstolos. Está bem. São coisas que vocês sabem. É os apóstolos. Por isso que a nossa fé tem que voltar A ser a fé dos apóstolos. Naquilo que eles creram. Viveram. Porque a escritura nos diz, Paulo, e nos diz em Efésios 2,20, Que a igreja está fundamentada Sobre o alicestre colocado pelos apóstolos E profetas de Jesus Cristo. É ali que ela está fundada. E eu vejo tão maravilhoso Como que a Bíblia, ela não choca entre si. Se você lê em Lucas, capítulo 1, Ali, quando o anjo Encontrou com Zacarias, o pai de João Batista, E anunciou que Isabel, sua mulher, Seria mãe. Ambos já eram pessoas de idade. E nós encontramos que o anjo simplesmente disse No verso 17 Falando de João Batista Irá diante dele no espírito e virtude de Elias Quer dizer, o ministério De Elias Para converter o coração dos pais aos filhos E os rebeldes à prudência dos justos O ministério de João Batista É converter o coração dos pais E o povo da lei aos filhos E o anjo disse a mesma palavra Nunca diz ir dos filhos aos pais Você vê como a escritura é tão bela E para converter o coração dos pais aos filhos E os rebeldes à prudência dos justos Com o fim de preparar ao Senhor Um povo bem disposto Então, irmãos Deus Ele nos tem feito Uma grande promessa E o que causa O surgimento da fé É justamente a promessa Promessas Uma moça não pode dizer Que tem fé que vai casar com tal rapaz Se ele não deu a palavra a ela Mas quando ele deu a palavra a ela Então, ela tem Não agora uma esperança Ela tem uma fé Porque aquilo foi Ela se estabeleceu Ela se comprometeu Ele se comprometeu Então, a razão de crermos É porque Deus prometeu E Deus prometeu voluntariamente Nós nunca pedimos para ele se comprometer Então, veja Através de profetas Quando nós vemos O próprio Deus diz A escritura diz Por um profeta Fiz subi Israel do Egito E por um profeta Israel foi guardado Olha bem É Deus falando Deus mandou Moisés Para que tirasse Israel do Egito E quando aquela nação Foi liberta E vieram até o monte Sinai Para ter o encontro Com o seu Deus Com o seu libertador Então, Deus haveria de aparecer Sobre aquele monte E ali Deus veio E o povo Parado de longe Observando E ali havia o que? Fogo Fumaça Truvões E a voz de Deus Ribombando como um trovão Mais longe o povo ficou Recuaram de susto E o povo Vieram a Moisés E disseram Moisés Não fale Deus conosco Fala Deus contigo E então Nós simplesmente Vamos Obedecer Fala Deus contigo Isso demonstra Claramente Que Você Que eu Nós não temos Essa estrutura De um contato direto Por isso Deus Capacita Certos homens Para que possa Ter essa estrutura Não adianta você Querer ser ele Se Deus não te fez Com essa estrutura Então fala Moisés Deus contigo E tu nos fale Vocês poderão ver isso Em êxodo Capítulo 20 Deuteronômio 5 Verso 27 E Deus disse Bem Esse povo Falaram uma boa coisa Falaram certo Oxalá Se eles Fossem sempre assim Me ouvissem Desde então Isso marcou De uma maneira Pública Oficialmente O modo De Deus Comunicar É o cabo Telefônico De Deus É o seu profeta Por isso Que um profeta Ele sempre vem E diz Assim Diz o senhor Ele nunca diz Ó Eu digo Ele diz Assim Diz o senhor Ele somente Passa para frente Aquilo que ele ouviu Da parte de Deus E as escrituras É bem clara Em mostrar Que Deus Não faz Coisa alguma Amostra Sem antes Revelar Os seus segredos Aos seus servos Os profetas Seja bom Ou seja má Entende? Ou coisa Más Mas Deus A sua natureza É avisar Deus Sempre Ele avisa E a maneira De ele avisar É através Dos seus Mensageiros Desses profetas E as escrituras Também nos diz Que um povo Sem profeta Se corrompe Quer dizer Eles não tem A direção Correta De Deus Para aquele momento Por isso Que um profeta Ele sempre Aparece Deus os envia Na hora De crise Na hora De problema Numa hora Terrível De apostasia Ele nunca Vem Quando as coisas Estão 100% Quando as coisas Estão bem Ele vem Sempre nas Horas mais negras Mais difíceis Né? Então ele vem Para quê? Para Orientar Para conduzir É Deus Liderando Diretamente Por isso Asa Creio Aquele rei Que saiu A batalha E havia Sido Confortado Por Deus Através De um profeta No outro dia Ele ia Diante do povo E disse Creia Israel No Senhor Seu Deus E estareis Seguros Creia Nos seus Profetas E prosperareis Então vejam Vocês Que Um profeta Ele Vem sempre Com Assim Diz O Senhor Você não Confunda Um assim Diz o Senhor Com dom De profecia Dom É dom Ele pode vir Sobre o irmão Irmão Isso E a pessoa Falar Entende? Trazer aquela Profecia E nunca mais trazer Mas um profeta Ele é Por nascimento Não é por um dom É por nascimento É a pessoa Deus chegou a Jeremias E disse Antes que tu Nascesse Eu te escolhi E te dei Por profeta As nações Antes que nascesse Então Vem desta maneira Vem por nascimento Amém Agora Vamos A nossa Pergunta Por que Que a Bíblia Promete Elias Por que Como eu vos disse É devido A Ao Tipo Elias É um Ministério É um Ministério Específico Especial É algo Vamos dizer Vamos dizer Que Deus tem Em primeira Classe Para dar É tarde Por isso Ele disse Eu vos envio Profeta Elias E quando Olhamos Dentro das Escrituras Vemos que Cinco Vezes Este Ministério De Elias Teria que Se manifestar Viria Primeiro Olha bem Foi sobre O próprio Elias Por isso Que tomou O nome Dele Essa Qualidade De Ministério Veio Sobre Elias O Tisbita Não é isso? Vocês Verão isso Em primeira Reis A partir Do verso Capítulo 17 Em diante Quando Elias Estava Cansado E querendo Ir embora Deus Simplesmente Levantou-lhe Um sucessor Quer dizer Deu prosseguimento Aquele Ministério De Elias Quem foi O segundo Profeta Elias Da linha? Eliseu Eliseu Foi Elias foi E o consagrou Vocês Conhecem Bem a História Eliseu Estava Trabalhando Sempre Deus Chama Pessoas Que Trabalham Não Preguiçoso Esse negócio Alguém Dizer Ah Eu Não tinha Nada Não sabia Tentei Uma coisa Deu certo Tentei Deu certo Eu fui Ser pastor Quer dizer Eu não Não Deus Não chama Deus Sempre Chama Pessoas De Primeira Linha Homens Que Estão Lá Na Frente Entende Seja O pescador Pedro Isso Aquilo Deus Não chama Preguiçoso Não Então Vejam Vocês Que Eliseu Estava Trabalhando Ali Jogou A capa Para ele Como diz Siga Me O que Fez Eliseu Fez O que Todos Deveria Fazer Fazer O churrasco Do seu Boi Queimar Fazer Com as Próprias Cangas E Tomar A capa E seguir E que Seguiu Por uns Bom Tempo Ele Aprendeu Não Foi de Hoje Para Amanhã Não Ele Foi o Moço De Elias Eliseu E quando Chegou a Hora Que Deus Tinha que Tomar Eliseu Sabia Que Seu Senhor Seria Tomado E Elias Uma hora Virou E disse Eliseu Antes que eu seja Tomado De ti Me peça O que é que você deseja Quer dizer Você tem sido Tão fiel Você tem seguido Meus passos Você tem visto As coisas Da maneira Correta Como Deus Tem nos mostrado Sempre há uma recompensa Irmãos O que é que você quer Elias Disse Eu quero Eliseu disse Eu quero A porção Dobrada Do teu Espírito Se Eliseu Dissesse Ora Eu quero Ser um Governador Eu quero Ser o Homem Mais rico Aqui Do País Para Elias Não seria Problema Mas eu Duvido Que Deus Teria Chamado Um Homem Com Esta Intenção Eliseu Disse Eu quero A porção Dobrada Teu Espírito Elias Virou E disse Olha Dura Coisa Você me Pediu Viu Rapaz Se você Me Ver Eu ser Tomado De ti Assim Será Se não Não E lá Iam os Dois Caminhando Pode Ver Quando Num dado Momento Lá Aparece Carros E cavalos De fogo Com carro E cavalos De fogo E Elias É tomado Eliseu Quando viu Aquilo Em um Relance Mas ele Pôde olhar Viu a capa Vinha lá De cima Ele Viu Elias Ser Tomado Ele Viu Daí O que ele Pegou Aquela Capa Voltou Até o Rio Jordão Ele Tinha visto Como Elias Fez Dobrou a Capa Olha Bem Vocês Devem Entender Uma Coisa Isso É um Tipo Daqueles Que Segue O Seu Mensageiro Sempre É uma Porção Dobrada Reservada Para eles Daí Eliseu Chegou E Tocou No Jordão Chegou E Diz Onde Está O Deus De Elias Tocou No Jordão O Deus Não Onde Está O Deus Elias Hoje Há Muita Gente Quer Perguntar Onde Está O Deus Elias Willebrana Não É o Deus De Willebrana Nós Não Adoramos Willebrana Adoramos O Deus Willebrana De Pedro De Paulo Onde Está O Deus De Elias E As Águas Se Abriram Se Abriram Olha Deixa Eu Pouquinho Eu Sei Que Termino De Pouquinho Pouquinho Como Tempo Né Mas Quando Eliseu Chegou Do Outro Lado Ali Estavam Os Profetas A Casa De Profetas Homens Bons Homens Estudiosos Homens Ó O Espírito De Elias Repousa Sobre Eliseu Não Era O Espírito Do Homem Elias Era O Espírito De Deus Que Habitou Em Elias Porque O Homem Não Faz Nada Por Si Mesmo É Deus No Homem Que Faz Nós Temos Que Olhar Aquele Que Opera No Homem Que Operou No Homem Daí Chegaram Aqueles Profetas E Disseram Aqueles A Escola De Profetas São Muito Estudiosos Né E Disseram Deixa Nos Ir Atrás Do Seu Senhor Elias Quem Sabe Deus O Tomou Jogou Atrás Do Monte Por Aí No Deserto Deixa Não Não É Preciso Ir Eliseu Sabia Que Elias Tinha Ido Para Casa Mas Deixa 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 Vocês Sabem Né Como Sansão Se Cansou Desse Deixa Deixa E Contou Segredo Daí Eliseu Disse Vá A Bíblia Diz Que Eliseu Se Sentiu Envergonhado Sabe Que É Isso Com Aquela Petição Toda Eles Não Estavam Crendo Que Ele Era O Sucessor Era O Mensageiro Era O Mensageiro Se Sentiu Envergonhado Um Dia Era Deus De Um Homem Agora Deus De Um Povo E Eu Vejo Que Hoje A Verdade É Isso É Deus Na Igreja Em Nós Se Nós Não Vermos Isso Como Poderá Ser Feito As Obras De Deus Se Estamos Buscando Vamos Dizendo Quantos Buscando Elias Em cima Dos Montes E Por Toda Parte Ei Elias Veja Vocês Com Tantas Interpretações Mas Sobre 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 Terra Foi João Batista Terceira Vez E Jesus Diz Que De Entre Os Nascidos De Mulher Ninguém É Maior Ele Nunca Diz Será Maior Ele Diz É Maior Do Que João Batista Mas Ele Diz Qualquer Um Que É Nascido No Reino De Deus Em Outras Palavras Na Graça Na Fé Na Graça Você É Maior Do Que João Batista Isso É O Que Nos Diz As Escrituras Então Amados João Batista Foi Chamado Como O Profeta Elias Elias O próprio Jesus Disse Que Este É O Profeta Que Haveria De Vir Em Mateus 17 11 Mateus 11 Pois é 17 Verso 11 Não é Isso É Mateus 11 Não 17 11 Será Que Eu Estou Já Tão Velho Deixa É A gente Vai Vamos Aqui E os Seus Discípulos O Interrogaram Começando Com Verso 10 Dizendo Porque Dizem Então Os Escribas Que É Mistério Que Elias Venha Primeiro Era Um Ensinamento Corrente Entre Os Judeus Todos Pregavam Que Antes Do Grande Profeta Do Qual Moisés Diz Que O Senhor Levantará Um Profeta Como Eu Antes Desse Profeta Virá Um Precussor E Jesus Disse Eles Disseram Por que Dizem Então Os Escribas Que É Necessário Que Elias Venha Primeiro E Jesus Respondendo Disse Lhes Em Verdade Elias Virá Primeiro E Restaurará Todas As Coisas Jesus Não Estava Falando Aqui De João Batista Porque Olha Vocês Quando Jesus Falou Isso Aqui João Batista Já Tinha Sido Morto E Você Observa Porque O Verbo Está No Futuro Elias Virá Primeiro E Olha Outra Palavra Chave Restaurará O que É Restaurar Fazer Novo Trazer De Volta Aquilo Que Existia Antes Você Nunca Pode Restaurar Uma Coisa Que Não Existe Mas Você Pode Restaurar Aquilo Que Já Existia A Sua Casa Seu Carro Velho Você Pode Restaurar Se João Batista Fosse Restaurar O Que Havia Antes Dele A Lei Ele Teria Que Trazer A Lei De Moisés Mas João Batista Ele Não Foi Esse Restaurador Então Veja Jesus Está Falando Deste Quarto Profeta Elias De Malaquias Quatro Que Viria Antes Do Grande Terrível Dia Do Senhor Olha Bem Mas Digo-vos Que Elias Já Veio E Não Conheceram Mas Fizeram Lhe Tudo Que Quiseram Assim Farão Eles Também Padecer O Filho Do Homem Então Entenderam Os Discípulos Que Eles Falaram De João Batista Mas A Águia Ela Pega Leão Elias Virá E Restaurará É Aí Que Está A Diferença Geralmente Quando Se Fala Sobre O Profeta Elias Essa Promessa Muita Gente Pensa que Ela Cumpriu Em João Em João Batista De Forma Nenhuma João Batista Depois Dele A Terra Não Foi Queimada E Não Houve A Grande Tribulação Ele Não Restaurou Nada Mas Vamos Seguir Né É Um Novo É Um Profeta Antes Do Grande Terrível Dia Do Senhor Deixa Me Falar Deixa Me Seguir Aqui Eu só vou parar É a primeira vez Que eu vou parar Para me ver isso 11 Verso 14 Jesus Diz E se quereis Dar crédito É este O Elias Que havia De vir Sim Há várias Partes Na Bíblia Que Jesus Afirma Sobre isso Então Irmãos Nós Encontramos Que Perguntaram O próprio João Batista Os Judeus Que vieram Os sacerdotes Vieram Jerusalém Perguntaram Estou O Profeta Ele disse Não Quer dizer Que profeta Antes da Tribulação Estou Elias Aliás Estou O Cristo Não Estou Isto Não O que é que você fala De ti mesmo Para que demos Resposta Aqueles que nos enviaram João Batista Sabia muito bem O seu lugar Dentro das escrituras Eu sou A voz Do que? Do que clama No deserto Endireitai O caminho Do senhor Então João Batista Foi o terceiro Profeta Elias Agora A promessa Deste quarto Profeta Que viria Antes da Tribulação Preparar Para o senhor Um povo Para o rapto Ele seria o que? Um restaurador Ele teria Que levar Nos de volta A fé De nossos Pais E aí Nós encontramos Irmãos No ano 1933 Enquanto o irmão Brana Batizava as pessoas Ali no rio Ohio Creio que eram As 130 pessoas E havia Como as 4 mil Pessoas Ao redor Do rio Por aí Quando ele Batizava A décima Sétima Pessoa Ele ouviu Uma voz Que lhe dizia Para olhar Para cima Quando ele Olhou Claro que As pessoas Também olharam Ali vinha Descendo Uma bola De luz Como de uns 15 metros De diâmetro Pessoas Correram Desmaiaram Choraram Gritaram E dali Saiu uma voz Mas só ele Que ouviu Essa voz Que lhe disse Assim Como João Batista Foi enviado Como precursor Da minha Primeira vinda Tu tens Sido Tu tens Sido enviado Com uma mensagem Creio que é bem assim Para precursar A minha Segunda Vida A minha Segunda Vinda Então Então Irmãos Isso foi o que Ele ouviu E anos E anos Mais tarde Quando ele já Estava maduro No ministério Quando ele foi Entrando no púlpito Uma profecia Uma interpretação Eis que o homem Que vai entrando Este é o profeta Elias Que é enviado Para preparar Minha Segunda Segunda Vinda Ele perguntou Você conhece Ele Não Conhece Ele Não Mas aquilo Foi o que Uma confirmação Pessoal Então Irmãos O que nós Devemos Olhar Para o irmão Brana Não é O que nós Queremos Fazer dele O que ele é Mas somente Reconhecemos O que Deus Fez Porque a Bíblia Diz Elias Então Nós Encontramos Que Este profeta Elias Ele teria Que ser Um restaurador Ele teria Que nos levar De volta A fé De nossos Pais É isso Certo? Há muitas Pessoas Que dizem Ah Eu não Creio No 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 Profeta Ele foi O homem De Deus Mas eu Não creio Que seja Um profeta Eu geralmente Pergunto Você conhece O que Da vida Dele? O que É que você Conhece? Você Já Conhece As mensagens O que Deus Deu Para que Ele Trouxesse Para a Sua Igreja? Não Não Sabe Nada Isso É Uma Irresponsabilidade Pessoal Quer dizer A pessoa Come pela Mão De outros E mesmo Quando eu Digo Que é Um Profeta Eu não Quero Que a Pessoa Simplesmente Pegue A minha Palavra E diga Eu quero Que você Saiba Por que Ele É Um Profeta Você Queira Você tem Que saber Por que É que Ele É um Profeta Então Examine A vida Examine As características Que teria O ministério De Elias Porque Elias E vê se Essa veste Enquadra Nesse ministério Ou não Neste homem Ou não Vê se o seu Ministério Preenche a Bíblia E busque Ao redor do mundo Se encontra Algum homem Que porventura Cumpriu Cumpriu Essa chamada Você não Vai encontrar Então veja Que é As características É o tipo A qualidade De ministério Terminando A quinta Vez Que haverá De manifestar Se Elias Outra vez Será junto Com Moisés Quando Na grande Tribulação Para chamar Israel Para o seu A sua expiação Será Moisés Representando A lei E Elias Representando Os profetas A Bíblia diz Que aquelas duas Testemunhas Apocalipse 11 Terão poder Para fechar os céus Para que não chova Quem fez isso? Elias E feria a terra Com quantas Pragas quiserem Quem fez isso? Moisés Pode ver Que Moisés Ele morreu Deus o enterrou Mas Deus o ressuscitou Foi como Lázaro Morreu e foi Ressuscitado Elias Nem sequer morreu Foi direto E eles terão Que vir Morrer Como homens Comuns É isso aí Eles terão Que vir E morrerem Como homens Comuns Então Irmãos São cinco Vezes Agora O que nos importa Realmente Em todo este Quadro É Saber O que é Que nos pertence É a quarta Manifestação Do Profeta Elias Então Eu quero Que nessa Manhã Me ocupar Um pouco Mais Sobre As características As características Que identifica Quem é quem Não é certo? Vamos olhar Nos dias de Elias Elias Qual era A característica No tempo Em que Elias Se manifestou Havia uma apostasia Geral Israel Havia se apostatado O rei Acabe Representando O estado Um crente Como dizemos Sapecado Havia Casado Com uma Idólatra Jezabel Filha De um sacerdote Pagão E a rainha Usando a sua Posição Trouxe Para dentro De Israel A sua Religião Baal A idolatria E achar Um meio De unir Pontos Semelhantes A ponto Que Confundiu O povo A Baal É o deus Do sol O sol Vamos dar Esse exemplo O sol Faz germinar O sol Traz calor O sol Traz vida É igual Jeová Ele é que Traz vida Ele é que Traz o calor Ele é que Eles foram E o povo Foi Ficando Tonto Quando se ouve Duas vozes É isso que Acontece Então Aconteceu Isso E o povo Foi se Comprometendo E Jezabel Ia favorecendo Seus E reprimindo Os que era Contra Foi matando Foi perseguindo Foi Acabando com Os verdadeiros Servos De Deus A ponto Que Tornou-se Uma apostasia Geral A ponto Que Elias Pensou Que só Ele No país Ficou De pé Ele Chegou A dizer Para Deus Quando Deus Lhe perguntou O que é que Você faz Aqui Elias Oh Senhor Mataram Teus Profetas Destruíram Teus Teus Altares Só Eu Fiquei Estão Me Procurando Só Eu Então Veja Você Mas Elias Olha que Firmeza Deste Homem Aí está O caráter De um Ministério Não é Uma folha De bananeira Que dobra Diante De circunstâncias Jesus Perguntou O que vocês Saíram A ver No deserto Um profeta É muito Mais Que um Profeta É muito Mais Que um Profeta Quer dizer Vocês Não saíram Para ver Um homem Bem vestido Esses Bem vestidos Estão Nos palácios E Deste É o que Este É o profeta Elias Que haveria De vir É muito Mais Quer dizer Um homem Flexível Veja João Batista Que característica O que é Que caracterizou Ele Como profeta Elias O seu dia A sua Firmeza Com Deus A sua Firmeza E Elias Vamos tomar O exemplo Porque temos Que nos Espelhar No exemplo Elias Era firme O povo Podia Crer no que Ele quisesse Crer Ir Para onde Quisesse Ir Mas Elias Sabia A quem Ele servia Quem era O seu Deus Ele não Importava Com os Aplausos Com a Popularidade Ele não Se importava Com nada Ele só Se importava Com Deus Olha bem Vocês Foi no tempo De apostasia Quando Deus Enviou Elias E Elias Veio até Acabe Deus disse Vá Acabe Diga-lhe isso E Elias Chegou ali E disse Assim Viveus O senhor Deus Não choverá Durante Anos Segundo a Minha Palavra Ele Deus Estava Tão Ligado Que A palavra Dele Era A mesma De Deus A Bíblia Nem diz Quem era O pai De Elias Quem era A mãe De Elias Ali A Bíblia Diz Que ele Era da Região Lá De Tisba Ele Era um Que homem Que caráter Forte Que homem Duro Mas Olha que Andar perto De Elias A coisa Não era fácil O homem Tinha uma Natureza Forte E Deus Escondeu Ele Ali Vai Para Perto Do rio Querite Depois Tem uma Viúva Que vai Te sustentar Vocês Conhecem Bem A história Logo mais Deus disse Elias Vai lá E Encontre Com a Cabe Calcula Vocês Um país Agrícola Três Anos E meio Mais de Três Anos Nem Orvalho Caía Quanto mais Chuvisco Era uma Terra Arrasada Pessoas A economia Tinha ido Embora Comprando Produto De Fora Os Pobres Velhos Mais Fracos Havia Morrido Aos Milhares E Milhares Quem é Que não Vai Culpar Esse Homem Esse Homem É O Causador De Toda Essa Desgraça E Quando Elias Encontrou Com a Cabe A Cabe Disse Tu Perturbador De Israel Eu Não Você Você Que Abandonou A Deus Você Que É O Culpado Ajuntam-me Lá No Monte Carmelo Os Profetas Jezabel Todo Israel Vamos Ter Uma Conversa E Ali Irmãos É Lindo Eu Estive Pela Graça Estive Naquele Lugar Ali Não Tem Como Não Lembrar É Lindo Quando O Povo Chegou Ali Aos Milhares Elias Olhou E Diz Seguinte Até Quando Vocês Vão Cochear Entre Dois Namoro Se Deus É Deus Siga Se Baal É Deus Vai Com Ele O Povo Ficou Quieto Daí Elias Fez Desafio Houve Aquele Sacrifício Vai Vocês Profetas Baal De Asera E 950 Camaradas Ali Bem Vestidos Que Barulhão Quem Busca Emoção Tinha Muita Emoção Ali E Elias Lá Por Certo Tem Algum Cantinho Grita Mais Alto Já Era Meio Dia Desde cedo Os homens Gritavam Daqui Um pouco Começaram Entraram Em convulsão Começaram Profetizar Começaram Ter toda Aquela Coisa Grita Mais alto Quem sabe Ele é Deus Esteja viajando Esteja dormindo Acorde Vai 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 A coisa Pende Para Uma Da Tarde Duas Da Tarde Três Da Tarde Quatro Horas Foi Chegando A cinco Horas Por aí A hora De sacrifício Elias Diz Para Com Isso Não dá Nada Não passa Disso Vem cá Vem cá Primeira Coisa Que ele Fez Restaurou O altar Do senhor Pegou Seu boi Partido Mandou Fazer Uma vala Ao redor Do altar E mandou Jogar Água Porque Deus Não é um Deus fraco Não Vocês sabem Que para Fogo Água É morte Não é A água Mata o fogo Mas pode Encher Mais Mais Até que Encharcou Até encher O ego De água Que coisa Né E ele Diz Ó senhor Eu fiz Conforme Tu disseste Manifesta Agora Olha Nem Estava orando E o fogo Baixou Então ele Era um Homem Ousado Ele Era um Homem Firme Agora Observe Isso Ele Veio Em um Tempo Em que A igreja Representada Em Jezabel Casada Com O Estado Uma União Religiosa Entende Os Dois Poderes Unidos O Que Aconteceu O Que Acontece É o Seguinte Quando João Batista Veio Eu quero Mostrar As Características Tenho Que Andar Rápido Também João Batista Encontrou Uma União Errada De quem Herodes Com Herodes Dias Herodes Cunhada De Herodes Terminou Herodes Passando a perna No irmão dele Ficou com Creio que o irmão dele Era Felipe E ficou com Herodes E como João Batista Está bem Popular O povo falava Bem O que é Político Político É tudo Menos Sincero Vamos lá Vamos lá No culto João Batista Vamos conseguir Uns votos Com ele Tempo de eleição Vamos lá Vamos lá Chegou ali O que? A comitiva Olha Aí vem o rei Aí vem a rainha João Batista Lá Com os pés Barrados Lá na beira Do Jordão Aquele homem Naquela maneira João Olha quem está Chegando aí Para o culto O de hoje De manhã É o rei Vocês não vão Encontrar João Chegando Oh majestade Oh rainha Não Não Ele chegou Olhou bem Para o rei Te é ilícito Viver com a mulher Do teu irmão Eita Não houve Nenhum amém Ali O clima Ficou Ficou Tenso A nossa Irmãzinha Herodias Não gostou De nada Mas como Elias Era o pastor De Jezabel Um profeta Ele é o pastor Dos genuínos E mesmo dos errados Do seu dia Ele é o pastor Aquilo custou a vida De João Batista Mas O soldado Chegava Adiante de João Batista Olha bem O que é que devemos fazer? Não fique buscando propina Contente com teu salário Os grandes chegavam Era podado Porque a Bíblia diz Olha bem Que palavras lindas A Bíblia diz Que os montes saltaria Como Cordeiros Falando de um profeta Um homem Um homem Sem aparência Sem Influência pessoal Sem Diplomas Sem riqueza Um homem Um homem criado Ali no deserto Comendo gafanhoto E mel silvestre E rebuscando a vida De qualquer maneira Olha bem E a Bíblia diz que O Espírito de Deus Eu gosto disso aqui Acho que está em Lucas, é? Lucas 3? Está Onde está? Olha bem Que lindo No ano 15 Do império De Tiberio César Tiberio era o rei Sendo Ponço Pilatos Presidente da Judeia Olha o grande Governador da Judeia E Herodes Tetrarca da Galileia E seu irmão Filipe Tetrarca da Itureia E da província De Traconites Elisânias Tetrarca De Abilene A Bíblia está falando Das grandes figuras Políticas Sendo Anás e Caifás Sumos sacerdotes Era os religiosos Sacerdotes Veio do deserto A palavra de Deus Veio no deserto A palavra de Deus A João Filho de Zacarias Deus Deus passou por cima Por cima do rei Dos palácios Das catedrais Das grandes cidades Vilas E foi lá Numa gruta Onde tinha um homem Feio E aquela águia Levantou o voo E veio Pousou junto ao Jordão E o ministério de João Não teve sinais prodígios Não Mas havia tanta Energia Nos seus sermões Que aquilo Estremeceu A nação E as nações Vizinhas Que eu são Não é certo? Este Foi o ministério O quarto Elias E ele tinha o seu machado Colocado Nas árvores E os cavacos Voava por toda parte Entende? O que é que ele estava fazendo? Preparando O caminho do Senhor Preparando o caminho do Senhor Voz que reclama no deserto Então nós observamos Irmãos Que também Nos dias do irmão Brana A coisa Ou havia um casamento Iniciou-se um casamento Pernicioso A política O Estado com a religião Representado No Senhor Kennedy Que era o primeiro católico Que ocupou a Casa Branca E na Dona Jaqueline Representando Atrás dela A igreja católica Eles tiraram Até a leitura Da Bíblia Das escolas Quando começou Esse casamento A união Das igrejas O ecumenismo O concilio Vaticano Segundo Nós vemos Que mais do que nunca A voz Deste profeta Se levantou E condenou 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 Essa união Abominável Condenou Essa união Religiosa E eu quero dizer a vocês É perigoso Esta união Vocês não pensam Que evangélicos Ali em cima Vai ser bênção Para nós não Não pense Agora eu não sei Porque alguém aí Era vice Termina Se há uma predestinação Para chegar lá E se o senhor Lula Quiser ajudar Ele teria que morrer Para a dona Dilma O povo se emocionar E pôr ela lá na frente O avião cai com ele Também É uma brincadeira A ver sem gosto Mas Sei lá irmãos Nós vemos Pastores enfiados Igreja enfiada Nisso E eu digo a vocês Uma coisa Se você quer votar Vote Mas eu não voto Em mulher Eu não voto A Bíblia fala Governo de mulher E crianças Então vejam vocês Agora O dia entre os maus Sei lá A coisa é tão ruim Mas quanto mais ruim O mundo A coisa estiver Irmão Sabe que para nós Está bom É melhor Porque é sinal De que o arrebatamento Está aí É sinal de que o arrebatamento Está nas portas Então Nesse tempo Que nós vivemos Esse tempo De união Igreja Estado O nosso próprio País Se tornou Um país Católico Oficialmente Deixou de ser Um estado leigo Laico Aliás Laico Mas nós vemos Este casamento De uma forma Mundial E vai chegar Eu já dei Esses estudos aqui Sobre a besta A imagem da besta E todas as demais Coisas Relacionadas a isso Que o nosso Profeta Nos alerta Então eu quero Que você Fazer uma Leitura Sobre O que diz O irmão Brana Sobre as características Uma comparação Porque temos que ver A comparação Do ministério Porque é o ministério Se o ministério Do irmão Brana Enquadra Dentro Da qualidade De Elias Do ministério De Elias Ou não Por exemplo O quinto Elias Que virá Com Moisés Ele virá Em um tempo Em que há Um casamento Ilícito Uma união Ilícita Quando Israel Estará Fará Aquele pacto Com Roma Para um controle Financeiro E Roma Passará o pé Neles E aqueles Dois profetas Surgirão ali Para condenar Tudo isso Elias Chegou no tempo Para condenar Aquele casamento Ilícito O João Batista Também E o nosso profeta E o nosso profeta Para condenar Essa união Ilícita De hoje em dia Agora Quem conhece A mensagem Do irmão Brana Lê Tem que dizer Realmente É preciso Ter coragem É preciso Ter de Deus O assíde do Senhor E não E não só Coragem Mas as vindicações Do seu ministério Que nunca houve O ministério Na terra Com tantos sinais Prodígios E maravilhas Como que Deus Manifestou Através Do seu servo Agora O irmão Brana Ele não é somente Um profeta Ele é Um profeta Mensageiro Eu quero Parar aqui Antes de Seguir Há uma diferença Entre Um profeta E um profeta Mensageiro Um mensageiro Ele traz Uma mensagem Vamos dizer Aquele mensageiro É a pessoa Mais importante Daquele período Daquela dispensação Deus pode hoje Levantar Profetas Mas nenhum Terá Uma mensagem Própria Terão Que falar O que falou O mensageiro Quer dizer O mensageiro Está acima Do profeta Agora ele foi O que? Profeta Mensageiro As duas Coisas Não só Mensagem A era laodiceia Sobre o mensageiro Página 292 Não somente Vemos Não somente Vemos Que este mensageiro Viria aqui Em Apocalipse 7 e 10 Mas encontramos Que a palavra De Elias Vir antes Que Jesus Retorne Mateus 17 e 10 E os seus discípulos O interrogaram Dizendo Porque dizem Então Os escribas Que é mistério Que Elias Venha primeiro E Jesus Diz Em verdade Elias Virá primeiro E restaurará Todas as coisas Antes Antes da vinda Do nosso senhor Elias Deve voltar Para uma obra De restauração Da igreja É isto Que Malaquias Capítulo 4 Versos 5 e 6 Diz Eis que eu vos envio O profeta Elias Antes que venha O dia grande E terrível Do senhor E converterá O coração Dos pais Aos filhos E o coração Dos filhos Aos seus pais Para que eu não venha E fira a terra Com maldição Não há absolutamente Nenhuma dúvida Que Elias Deve retornar Antes da vinda De Jesus Ele tem uma obra Específica A realizar Esta obra É parte De Malaquias 4 e 6 Que diz Que ele converterá O coração Dos filhos Aos seus pais E a razão De sabermos Que esta É sua obra Específica A ser feita Neste tempo É porque ele Já realizou A parte Que diz Que ele converterá O coração Dos pais Aos filhos Quer dizer João Batista Quando o ministério De Elias Esteve aqui Em João Batista Lucas 1 17 Irá diante dele No espírito e virtude De Elias Para converter O coração Dos pais Aos filhos E os rebeldes A prudência Dos justos Com o fim De preparar Ao Senhor Um povo Bem disposto Vamos Deixamos Seguir aqui Visto Que este Profeta Mensageiro De Apocalipse Capítulo 10 Verso 7 Página 293 Será O mesmo Malaquias 4 5 e 6 Ele Naturalmente Será Como Elias E João Deixa Deixa eu me dizer Aqui para vocês Este Mensageiro De Apocalipse 10 7 O sétimo anjo Ele tem que ser Um profeta O que é que faz De ele ser um profeta? O que é que faz? Porque Haveria de revelar Os segredos De Deus E Deus só mostra Segredos A profetas Os sete Trovões Misteriosos Seriam revelados Isto é o que Caracteriza o irmão Brana Como Um profeta E Como Um mensageiro Por isso que Quando veio A revelação Dos selos Esses dias Eu estive aqui Dizendo para vocês Que quando os selos Foram revelados Vocês sabem Que aquilo Significou mais Para o irmão Brana Do que para nós Nós não temos dúvida Já pegamos tudo pronto Somente temos que crer Mas o irmão Brana Olha bem Deus disse Tu trarás uma mensagem Que precurçará A minha segunda vinda Ele olha dentro Da bíblia E vê Essa promessa Enviarei O profeta Elias O irmão Brana Via que O seu ministério Tinha características Para preencher Entende Esses requisitos Preenchia esses requisitos Mas ele precisava De uma confirmação Por isso que Quando os selos Foram abertos E a bíblia diz Que os trovões Seriam revelados Na voz do sétimo anjo E o irmão Brana Realmente Ele passou Aquilo Confirmou Para ele Antes disso Ele diz Ah Eu talvez Esteja preparando O caminho Daquele prometido Eu esteja Pondo somente Os fundamentos Para aquele Que Deus Vai enviar Entende Nós vimos Que até mesmo Surgiu E surgiu Doutrinas Diz Mas quando Veio A revelação Dos selos Entende Que é na verdade Truvões e a voz De Deus Os mistérios Foram proclamados Confirmou tudo Que ele havia Pregado Nós encontramos Que ele passou A confiar Que realmente Ele era Esse profeta Elias E o mensageiro Da era Laodiceia Quer dizer Para ele Foi uma Foi uma Coisa Profunda Por isso Que ele disse Que isso Significou Mais para ele Do que Qualquer outra Coisa Agora Para mim Eu creio Na mensagem Creio nele Você também Não é certo Aí que Estão as coisas Visto que Este profeta Mensageiro De Apocalipse 10, 7 Será o mesmo De Malaquias 4, 5 e 6 Ele naturalmente Será como Elias e João Vamos olhar Algumas características Ambos João Com Este mensageiro Elias Foram Homens Rejeitados Pelas Escolas Religiosas Reconhecidas Dos seus dias Primeiro passo Foram homens Que foram Rejeitados Pelos sistemas Religiosos Dos seus dias Apesar de João Batista Ter nascido De um pai Fariseu Pode ver Pode ver que ele Não seguiu O caminho Do pai Era para ele Ser um sacerdote Também Quem sabe Deus já escolheu Aquele casal Já velho Não demorou A morrer E o rapazinho Orfão Se foi E bora Viver a vida Como podia ganhar Foi Foi para o deserto Veja Ele não Seguiu O caminho De seu pai Então nós Vemos Irmãos Que todos Esses Homens O ministério Elias Ele não vem Comprometido Com uma Denominação Todo mundo Hoje espera Todas as religiões Esperam Que venha Um restaurador Os assembleianos Esperam Que qualquer hora Levante um assembleiano Para restaurar A assembleia Os batistas Esperam Que surja De suas fileiras Um batista Os católicos Que surja De sua fileira E assim Cada um De suas fileiras E esquecem De olhar Dentro das escrituras Que Deus Nunca levanta Um homem Comprometido Entende Para confirmar Uma coisa Que já morreu Não 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 Para ressuscitar Uma coisa Que já morreu Deus Nunca Como João Batista Não veio De fileiras Religiosas Entende Esse mensageiro Também Não veio De nenhuma Fileira Começou Entre os batistas Mas não foi batista Quando puseram A mulher Para o pastor Dele Diz que ele Tinha que estar ali Para consagrar Uma irmã E disse Olha pastor A bíblia Diz que não Mas você tem Você tem que Olha se não Eu vou Olha então Melhor Eu vou te Evitar esse constrangimento A carteirinha está aqui Eu vou ficar com a bíblia Quando o pastor dele Irmão David É? Doutor David Simplesmente O irmão Brana Recém convertido Um rapazola Olhou na bíblia Olhou na bíblia E viu Atos 2 38 Levou a bíblia Aberta Pastor Sabia que Pastor Eu quero ser batizado Igual está aqui Eles viveram pertinho De Jesus Quer dizer Eu não entendo lá tanto Mas eu quero ser batizado aqui E o pastor dele Foi muito gentil O batizou em nome Do Senhor Jesus Cristo E ele estava doente Quando ele converteu Eles não criam Os batistas Eles não criam Cura divina Ele foi lá Ele leu Em Tiago Se alguém doente Chame os presbíteros Ore Ungindo com azeite Ele já levou O azeitezinho Pastor Está aqui O pastor só pegou Bolhou Falou Senhor Olha a fé desse moço Quer dizer Eu não tenho fé Mas ele tem Ajude Ele primou Sempre Pelo que está Pelo que Deus disse Elias o tisbita Era o que Deus dizia João Batista Era o que Deus dizia Realmente É esta característica Não é o que a denominação diz Não é o que a modernidade diz Não é o que alguém diz Não É o que Deus diz Eu gosto de uma expressão Do nosso irmão Brana Ele diz Não importa para mim Flutuar ou afundar Beber água de fonte Comer bolacha dura O que importa É A palavra de Deus É o que Deus diz A ponto dele dizer Eu tenho sido expulso De todo o grupo Que há debaixo dos céus Mas um dia Deus lhe confortou E lhe diz Por que você escolheu O caminho estreito Apertado E difícil Tu tens escolhido O meu caminho Que gloriosa decisão Você fez Ó irmãos Sempre Deus tem homem E Uma pessoa Deus usou este Nosso irmão Este calibre Ali está O nosso pastor O nosso pastor O nome dele é William Mário Brana É o exemplo Que Deus nos pôs Por isso Um pastor Ele deve espelhar-se Nos exemplos Do irmão Brana É Se nós perdermos Esses exemplos A própria Bíblia diz Atentando para o vosso pastor A sua maneira de viver Você não vê o irmão Brana Com atitudes egoístas Radicalistas Levando o seu povo A aventura A crer em coisas Que nem Não Ele sempre procurou levar Dentro do correto Das escrituras E vejamos que Você não vê o profeta Usando Ele não era um ditador Quem não crê como eu Ó Porta fora Porta está aberta Vocês não vêem o irmão Brana Com esses exemplos Não Ele não dá Esse mau exemplo Ele sempre amou E respeitou O povo de Deus Então Irmãos Ele não foi um ditador Mas vamos olhar As características Como João Comparando um com o outro Foram homens Rejeitados Pelas escolas Religiosas Seus dias Ambos Foram homens Do deserto Quer dizer Homens que viveram Na solidão A ponto que Condenaram Falavam que o irmão Brana Não amava As pessoas Calcula Ele chegava De viagem Mesas Fora de casa Chegava Estressado Entende Chegava Abraçava a esposa Via os filhos Entrava no quarto Pegava a vara De pescar E se ia embora O que essa mulher Podia dizer Esse homem não me ama Não é isso Ele ficava ali Até Descompressionar E voltar A normalidade Então Ele gostava Lugar deserto Deserto Quer dizer Lugar isolado E ele diz Que lá O diabo É inofensível Não tem Quem usar Agora Na cidade Onde tem Muito Fipino Era homens Do deserto Elias Era homem Do deserto Quem mais João Batista Era homem Do deserto Eliseu Foi homem Do deserto Ambos Agiam Somente Quando tinham O assim Diz o senhor Guarda bem As características Diretamente De Deus Por revelação Ambos Brandaram Contra As ordens Religiosas E os líderes Dos seus dias Os pastores Fariseus Vinha ali Assistia o culto João Batista Dava uma olhada E dizia Como que ele dizia Meus irmãos Sois bem vindos Nossa reunião Era assim que ele dizia Raça de víboras Quer dizer A coisa mais perigosa Que eu conheço No deserto É a víbora Esconde E está ali Para dar Uma picada Raça de víboras Quem vos induziu A fugir Da ira do inferno Da ira futura Produzir Pois frutos Dignos De arrependimento Não fique pensando Somos religiosos Somos filhos de Abraão Deus pode levantar Dessas pedras Filhos de Abraão Oi irmãos Os montes O caminho Estava sendo aplanado Os montes Abaixados Os volados Levantados Não é certo E tem uma coisa Importante Chegou a hora De Jesus Se manifestar Chegou a hora De ele se manifestar E eu sei Jesus trabalhou Ali junto Aos seus Pais adotivos José Quem sabe Já era morto Ficou ali Com sua mãe Seus irmãos Trabalhando Carpinteiro Em uma terra Que não tem madeira Pouco serviço A coisa não era fácil Mas garanto Que ele fazia Bem os móveis Ele não era um matão Não Isso é certo Ele não era um matão Não Quando chegou A hora De ele começar O ministério dele Ele só virou as costas Andou 40 Ou 70 Quilômetros Não sei Foi lá onde estava João Batista João Estava com ele A palavra de Deus Era ali Você acha que Onde Deus tem que se manifestar Em outro canto Não Deus sempre vem Aonde ele está trabalhando Ele veio ali A própria palavra Feita carne João disse Eu que careço Ser batizado por ti Vem tu a mim Vamos cumprir A justiça de Deus Vamos fazer a vontade Do pai Então nós vemos Irmãos Nisso um exemplo Você acha que Deus Vai vir em qualquer Outro lugar? Não Deus vem Aonde está a sua palavra Uma vez Questionaram Irmão Brana Irmão Brana A igreja vai ter Um lugarzinho Onde ela se reunir Antes Mesmo um pouquinho Antes do arrebatamento Onde vamos ter as coisas Tudo em comum É uma ideia bonita Vamos viver socialmente Quem não trabalha Viver nas costas De quem trabalha É isso? Todos somos cristãos Ai irmão A águia tem espora E bico Não dá certo A essas comunidades Nunca deu E não é hoje Que vai dar Resultado Irmão Brana Não, não Não é assim O arrebatamento É universal Irmão Brana É alguém insistindo Por ali Dentro da própria Igreja dele Vamos ter tudo em comum Como em Atos capítulo 2 Parece que ele ficou Meio com raiva Lá Uma certa Pela terceira Quarta vez Perguntando a mesma coisa Ele diz Sim Há um lugar Sim Há um lugar Agora Você quer saber Na palavra É ali que você tem que estar Porque Deus Ele vem buscar Alguém que esteja Na verdade Na verdade Não fora dela Mas na palavra No espírito da palavra Então nós encontramos Que Como que o profeta Olha o paralelo Como João Condenou o sistema Em seus dias E o irmão Brana Esse mensageiro Quando a gente Vem de um sistema A gente só vê sistema Parece que Deus Só está em quatro paredes Sabe Deus está ali Tudo é ali Tudo é ali É um sistema E aí nós vemos O mundo fatiado Tudo em grupos Em grupos Grupos e grupos Religiosos Denominações Mas Quando a gente Deus nos trouxe Essa mensagem Vimos que Deus Não está preso A um sistema Deus não está preso A um grupo Deus não está preso A um homem Deus não está preso A uma tradição A uma religião Deus está em sua Palavra E onde está Alguém com essa palavra Ali está Deus Mesmo que seja No oco de um pau Ali dentro do Amazonas Entende? Ali onde está Um servo de Deus Deus está ali É onde está A palavra Com alguém Ali está Deus Não é dentro De um sistema E eu volto A lembrar Se Deus Condenou Os sistemas Denominacionais Através do seu profeta Como João Batista Condenou Como Elias Condenou Entende? Por que Que Deus Vai respeitar Grupelhos Dentro da própria Mensagem Por que? Eu creio assim É o grupo Da terceira puxada Eu creio assim É o grupo da outra É o grupo assim Entende? E as vezes Alguém nem tem grupo Aliás Nem tem uma doutrina Mas tem um espírito De grupo Se une Se isolam De tudo Quando uma pessoa Ela se isola Eu quero dizer isso É a pior coisa Que possa haver É o isolamento Ministerial Porque começa a haver Fantasmas Adversários Em todo lugar É igual uma pessoa Que vive em uma Pequena ilha Só conhece As mesmas coisas Nada melhor Do que Você Poder Conhecer Se há uma coisa Se há uma coisa Que me ajudou Muito Quero confessar Hoje Para vocês Foi justamente O meu contato Com outros Pastores Da mensagem Pelo mundo Afora Desde Tempos antigos Eu fui olhando Que A mensagem Não era só Aonde eu me congregava Há de pequenas diferenças Sim Diferenças técnicas Pequenas Não de diferenças Substanciais Porque se Quando a pessoa Se isola Ele só Vê a ele Pode ver A primeira coisa Nós somos A noiva Nós somos As virgens prudência Prudente Aquele lá Que não crê Como nós Aquilo é virginécia Aquele lá Nem está No arrebatamento Começa a julgar A outros Aí está Uma característica De um espírito Isolado De grupo Eu nem chamo Grupo Grupelito Entende Então Simplesmente As pessoas Vê a si próprios E eu pergunto Será que a noiva Toda no mundo É essa meia dúzia De gato pingado Que às vezes Só acha numa região Nem no país inteiro Não acha Quanto mais No mundo Quando há Dezenas e dezenas De nações Será que não há noiva Por isso você nunca Se prenda Há uma Quer dizer Há uma ideia Tão Há uma Visão Tão restrita Tão restrita Irmãos E espírito De grupo Deve-se cuidar Só de lá Não De cá também Porque às vezes Tem pessoas Não tem problema Doutrina Nem nada Mas tem espírito De grupo Tem espírito De grupo Eu creio Que com isso A gente já está Bem Bem maduro Bem calmo Já Vacinado Eu entendo Muito bem O que o irmão Brana Que falou Sobre o Nicolaitismo Se você tem Alguma dúvida Estude sobre Nicolaitismo O que é O espírito Nicolaita Conheça Esse espírito Dentro da Mensagem Porque lá Fora Não engana Ninguém Denominação Não engana E Jesus Disse Que surgirão Falsos Que Cristos A ponto De enganar Os próprios Eleitos Se possível Quer dizer A coisa Tem que vir Por dentro O perigo É sempre Por dentro Não é a bicada Da sabiá Que estraga A fruta Mas é o bicho Dentro da goiaba Que estraga Quem é que quer comer Uma goiaba Como diz aí Vitaminada Como é que fala Não A carne Quer dizer Como que diz A carne Proteinada Eu não quero Goiaba Eu quero goiaba Proteína Deixa Quando passar Pelo fogo For assado Aí eu como Churrasco Vamos separar Coisa por coisa Então Vocês façam Um paralelo Eu quero que Quando vocês Leiam as mensagens Leiam a bíblia Vocês traçam Esse paralelo Com clareza A ponto Que você Possa ver Claramente Em seu coração Eles Daram Contra Contra Que eram Corruptos Ou Que corrompiam Outros E note Ambos Profetizaram Muito Contra Mulheres Imorais E seus Modos Elias Clamou Contra Jezabel E João Repreendeu Herodias A mulher De Filipe Embora Não seja Popular Ele será Vindicado Por Deus Como Jesus Autênticou João E o Espírito Santo Autênticou Jesus Nós Bem Podemos Esperar Que este Homem Seja em Primeiro Lugar Autênticado Pelo Espírito Operando Em sua Vida Com atos De poder Que são Incontestáveis E não Encontrados Em nenhum Outro Lugar Isso É Verdade O Ministério Cheio De Sinais E Prodígios Que seguiu A este Profeta E o Próprio Jesus Ao Retornar Autenticará Assim Como Ele Autenticou João João Testemunhou Que Jesus Viria E Assim Este Homem Como João Testemunhará Que Jesus Vem Olha bem Este Homem Como João Testemunhará Que Jesus Vem Não Que Ele Veio Vem E O Próprio Retorno De Cristo Provará Que Este Homem De Fato Era O Precursor Da Sua Segunda Vinda Quer dizer O Próprio Arrebatamento É Que Irá Confirmar Esta Mensagem Se É Ou Não É A Mensagem Precursora Se Ele É Ou Não É Se Foi Ou Não O Precursor Jesus Estava Aqui Em pessoa Para Dizer João Batista Hoje Ele Não Está Em pessoa Mas Ele Enviou Sinais E Prodígios Através Do Seu Mensageiro Seu Profeta E A Sua Mensagem Será Confirmada Com Próprio Arrebatamento Será Confirmada Com Próprio Arrebatamento Irmãos Eu Recordo Uma Certa Vez Eu Estava Visitando A Igreja De Um Colega Já Partiu Esse Colega Eu Estava De Passagem Ali Naquela Cidade Era Uma Quarta Feira E Fui Ali Visitá-lo Me Pediu Que Falasse E Eu Falei Sobre O Sinal Cristo Na Vida Porque Minha Mensagem Sempre É Isso Aí É A Prática Quando Eu Terminei De Falar Teve Um Jovem Veio Lá Alguém Eu Recordo O Moço Ele Veio Ali Falar Comigo Não Era Dali Era O Visitante E Me Chamar Atenção Entende Que Eu Estava Errado Foi Isso Daí Eu Já Percebi O Espírito Depois Fiquei Sabendo Que Ele Estava Com As Doutrinas Estranhas Eu Disse Para Aquele Moço Olha Meu Filho Não Vamos Bater Boca Discutir Se Você Está Certo Você Vai No Arrebatamento E Eu Fico Não É Vamos Ficar Fique Tranquilo Se Você Está Certo Você Vai Não Se Preocupe Comigo Agora Eu Só Quero Te Garantir Dizer Uma Coisa Eu Estou Eu Sei Onde Eu Estou Viu Eu Sei Onde Eu Estou Eu Sei Onde Eu Estou Mas O que Decide Quem É Eleito Ou Não Irmãos Vai Ser O Arrebatamento Você Tem Que Ter Essa Segurança Não É Você Cria Nisso Que Você Está No Arrebatamento Você É Um Povo Uma Gera Soleita Se De Bulha Não É Isso Você Tem Que Ter A Certeza O Espírito De Deus Confirmando Que Você É Um Filho Uma Filha De Deus Você Tem Que Ter Segurança No Que Dá Segurança Não É Uma Emoção Não É Uma Doutrina Entre Aspas Uma Nova Abertura Eu Isso Aquilo Não 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 Então Irmãos E a Mensagem Ela É a Vida No Grão E Quem Vai Para O Celeiro É O Grão Não É A Palha É o grão Então Vejamos Que O arrebatamento É que irá Confirmar Quem é Quem Quero Terminar Dizendo Viva Uma Vida Para Deus Viva Uma Vida Segura Do Teu Arrebatamento Viva Uma Vida Segura Do Teu Arrebatamento Não Vivas Em Dúvida Em Nada Se Alguma Coisa Na Sua Vida Na Prática Da Sua Vida Que Lhe Deixe Com Dúvida Você Simplesmente Se Corrige Corrige Aquela Falha Porque Você Nunca Vai Ter Certeza Segurança Se Você Não Está Bem Com Deus E Nós Viemos A Igreja Para Saber Aonde Precisamos Nos Corrigir Ande Certo Com Deus Irmãs Estejam Seus Lugares De Esposas De Mães Homens Sejam Exemplos Sejam Genuínos Pais Esposos Sejam Verdadeiros Cristãos Em Vosso Trabalho Entre Na Vizinhança Que Negócio É Esse Não Poder Evangelizar Vizinha Porque Não Se Dá Bem Que Crente O Verdadeiro Evangelismo Começa Dentro De Casa Vai Pelos Parentes Pelos Vizinhos Eles Que Te Conhecem E A Maior Pregação É O Seu Viver É O Seu Viver Então Ame A Todos Ore Por Todos E Deixa Deus Falar Deus Trabalhar Se Você Quer Levar Alguém Vamos Dizer Condenar Alguém Não Faça Isso Não Faça Isso Deixa Deus Cuidar Ore Ore Por Aquela Pessoa Ore Por Ela Entende Se Estiver Errada Deus Que Deus O Senhor Corrija E Se Eu Estiver Errado Que Tu Me Corrijas Vamos Almejar Sempre O Que É Certo Fiquemos De Pé Preciosíssimo Pai Celestial Eu Peço Eu Peço que O Senhor Clarei Melhor Para Aquele Que Precisa Disso Senhor Que Precisa Te Ouvir De Entender De Saber Sobre O Que É O Ministério De Elias E Que Possa Ver Dentro Da Bíblia E Olhar Também E Ver Que Essas Qualidades Têm Se Cumprido Senhor Por Isso Que Eles Possam Ter De Ti A Graça Para Conhecer O Que Deve Lhes Ajudar A Se Firmar Na Fé E No Santo Caminho Abençoa Todo Teu Povo Ao Redor Do Mundo E Ajuda Nos Senhor E Nunca Permita Estar Em Uma Certa Condição Presunção Ó Deus De Pensar Que Não Preciso De Mais Nada Ó Deus Que O Senhor Afaste Esse Espírito Laudiceano Sorrique Abastado E Nada Preciso Que O Senhor Possa Nos Mostrar Que Sempre Dependemos De Ti E Temos Prazer E Queremos Ser Sempre Dependentes De Ti Senhor Porque o Senhor Diz Sem Me Nada Podeis Fazer Abençoe O Teu Povo Abençoe Nossos Irmãos Irmãos Fortaleçam Fortaleça Pela Tua Graça Em Nome De Jesus Amém Então Irmãos A fé Ela Deva Ser De Acordo Com As Escrituras É Como Jesus Quando Ele Se Encontrou Aqueles Dois Discípulos Que Viam Caminho De Emmaus Ele Começou Abrir A Bíblia Porque Ele Queria Que A fé Deles Tivesse Raízes Raízes Bíblicas Não adianta Você dizer Eu creio No profeta Mas cadê A raiz Você tem Conhecimento Você sabe Folhear Você sabe Ver Entende Onde está Por isso Dedique-se A Instrução Da Bíblia Que Deus Os abençoe Bom dia